Ao contrário da ginástica artística, a ginástica rítmica é uma prática recente na história da humanidade, tendo sido criada no início do século XX. O esporte nasceu de uma combinação de técnicas de movimentos, terapia respiratória, terapia de relaxamento e dança, entre outros. E em Rolim de Moura, neste sábado, aconteceu na escola Ulisses Guimarães, no período da manhã, os miniscursos de ginástica rítmica. Hoje é o terceiro dia, no caso, o segundo dia do minicurso que iniciou ontem. No dia 14 nós tivemos o festival, que foi a competição interna, onde todas elas participaram dentro de cada categoria. E os cursos iniciaram ontem, tivemos o dia inteiro de programação. Hoje é o segundo dia de minicursos e nós trouxemos o professor de Vilena para estar reforçando nossas atividades, principalmente a base corporal das atletas, pelo esporte em si, trabalhar toda essa técnica corporal de base, todo esse movimento ginástico. E hoje nós teremos o dia inteiro de atividade também. Um minicurso com a participação de dezenas de crianças, adolescentes e jovens também. Um esporte que vem ganhando espaço e vários adeptos em Rolim de Moura e no estado de Rondônia. As alunas podem ser tanto das escolas estaduais, como das municipais e particulares, a partir dos 6 anos de idade até os 17 e não necessariamente ter já feito algum tipo de aula ou de ginástica ou de balé. Chegando aqui ela vai nos apresentar as habilidades e isso vai ser trabalhado, vai ser lapidado conforme cada potencial, cada aluna em especial. A gente vai estar olhando, vai estar vendo e vai estar trabalhando isso para melhorar e desenvolver cada vez mais. A partir da semana que vem nós retornamos com as aulas no normal, lá na escola Tancredo, né? Temos aulas de manhã e à tarde e tem bastante vaga, está aberto, só chegar, fazer a matrícula na secretaria da escola, pegar o seu horário direitinho e depois começar a frequentar as aulas. O objetivo é espalhar a modalidade por meio de competições e demonstrações. No município de Vilhena, a ginástica também está evoluindo através do professor Ednei da Academia MES. Para reforçar o minicurso em Rolim de Moura, ele veio somar com a professora Kênia. Foi recebido um convite, né? Um convite da Kênia para poder vir da iniciação com as meninas aqui. Porque lá em Vilhena nós temos já três escolas de ginástica e de balé. E aí quando eu vi que eles estavam precisando da mesma forma que nós precisamos de apoio, então eu vim e ofereci esse apoio para ela. A ginástica é um esporte que a gente está começando a fomentar ela dentro do estado. Porque só temos hoje dentro do estado em Vilhena, em Jiparaná e Porto Velho. Aí agora que estamos começando a desenvolver, no caso junto com a federação, a questão dos esportes em pequenas cidades. Porque é o que no caso a gente precisa mostrar para a sociedade, do estado, e a nossa questão de como que o esporte ele é amplo. Ele não é só o que a maioria conhece, que é o vôlei, o futebol ou algo assim. E sim trazer mais a beleza da ginástica para dentro do estado. A gente vê que tem muitos talentos. As meninas são muito talentosas. E tem meninas assim que a gente observa que elas têm um futuro. Às vezes a ginástica em si, ela não vai trazer, ela não vai sair uma ginasta para a seleção brasileira ou uma ginasta para fora. Mas vai trabalhar com as meninas a questão de disciplina, vai trabalhar com elas comportamento, vai trabalhar com elas postura, desenvolvimento. E isso para o mercado de trabalho vai ser muito bom. Porque elas vão ter uma desenvoltura diferente, elas vão ter uma postura diferente, elas vão ter uma disciplina de questão de horário, questão de regras, de todo um processo que o esporte ele traz, que ele precisa. Modalidade atualmente praticada somente por mulheres. É um esporte que se destaca pela elegância e beleza dos movimentos. A atleta Emanuele Galvão já pratica aproximadamente há dois anos e recomenda para as iniciantes. A ginástica é um esporte muito bom, porque além dele ter muita flexibilidade, ele é muito bom para as meninas que gostam. E as meninas que estão começando agora e não são flexíveis, que elas não desistam, porque é muito bom. Durante o curso, foi possível acompanhar um pouco sobre o curso e presenciar o entusiasmo, a euforia e o esforço e brilho no olhar de cada competidor, de cada aluno ali. Um esporte que exige muita disciplina, dedicação e esforço. Gabriela Imedina diz que vale a pena. Eu já estou na ginástica há um ano. Aí veio esse curso, né? Aí eu peguei e tive a oportunidade de começar tudo de novo, né? Para aprender mais e, tipo, representar a Escola Tancreda de Almeida Neves. As pessoas perguntavam, você faz ginástica rítmica, assim? Você sabe fazer, tipo, uma abertura frontal? Sim, a gente demonstra e a gente vai, tipo, consultando outras pessoas para fazer com a gente.